Oi gente, é tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Coração Satânico do William Surzan não sei falar o sobrenome, vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada essa edição é da Darkside, tá muito linda e ela tem muitas simbologias tem um pacto com o diabo de... com quem? entre Lucifer e Urban Grandi sacerdote da paróquia de Saint-Pierre de Machin em Londres, França parece coisinhas assim, desse tipo de coisas como pacto com o diabo, de adoração de rituais, e ele vai contar a história do Harry Angel que é contratado pelo Cifre, ou Cipher, não sei como que fala o nome do cara, mas quem procura ele é um advogado desse cara que é super mega rico, e ele fala meio que através do procurador dele, que é o Ansep o primeiro encontro que se dá com o Angel e o Cipher é num restaurante que fica no número 666, só daí você já começa a desconfiar que o negócio senão vai ser muito bom. O Harry Angel é um detetive e ele é contratado por esse cara pra achar um cara chamado Johnny Favre esse Johnny Favre, John Favre ou Johnny Favre, ele era um cantor de jazz e ele tava ele tava começando a chegar no auge da carreira dele, eu acho que ele tava no auge da carreira dele, só que ele foi chamado pra servir na guerra ele voltou da guerra abalado a mente dele tava toda zoada ele tava com algumas sequelas a perda de memória e acabou sendo internado num hospital psiquiátrico a partir dessa pista desse hospital que o Harry Angel começa a investigação dele o próprio Cipher tentou entrar em contato mas ele desconfia que o Johnny Favre não esteja mais lá Harry o primeiro passo é chegar nesse hospital e descobrir o que aconteceu e aos pouquinhos ele vai descobrindo que a trama é muito maior do que ele imaginava ele se encontra com uma ex-noiva do Johnny Favre ele se encontra com pessoas que conheceram ele, que cantaram tocaram com ele antes da guerra e que depois ficaram sabendo que ele voltou assim desse jeito meio sem memória é muito louco que ele vai sem medo ele começa a seguir algumas pessoas chave alguns suspeitos sei lá do que porque é uma trama muito grande e ele segue esses caras e de repente ele se vê no meio de um ritual satânico que tem morte de bicho e que tem um monte de gente pelada dançando um monte de gente pelada transando então assim ele entra meio que no clima desses rituais ele conhece algumas pessoas que ele acha que são meio loucas assim tipo alguém que vai ficar lendo o mapa astral e que ele dá uma data falsa de nascimento e começa a enrolar as pessoas enfim ele se mete nesse meio de magia não sei se pode falar que é magia negra mas nesse meio de rituais satânicos mesmo acho que esse é o termo mais correto e aí ele vai se envolvendo muito ele tem um caso com uma dessas mulheres místicas e tal a todo tempo assim ele é direcionado pelo Cypher o Cypher o Cypher é meio misterioso também chega uma hora que o Harry Angel começa a desconfiar do próprio Cypher mas se o cara contratou ele por que que sabe ele parece que está atrapalhando a investigação esse cara super mega rico contrata o Harry Angel porque ele disse que investiu uma boa grana no Johnny Favorite e aí ele queria saber o que que aconteceu realmente né se ele está sendo enganado ou se o Johnny Favorite realmente está mal ou se ele até morreu o Harry Angel fica indo atrás dessas pistas e chega uma hora que parece que o próprio contratante está dando um olé nele assim sabe parece que o próprio cara está atrapalhando a investigação vai chegando no final a gente começa a dar uma desconfiada da trama mesmo você tirando essas conclusões sabendo o que pode acontecer no final o que pode ser mesmo assim ainda é muito interessante o jeito como foi construído assim toda a história e o jeito que esses rituais acontecem o jeito que o detetive vai e descobre as coisas que ele começa a se envolver é uma coisa muito louca esse é um dos livros que a gente não pode falar muitas coisas por quê? porque senão a gente vai acabar entregando tudo é um livro que eu recomendo até para quem não é ligado nessas coisas de rituais satânicos e sacrifício de animais não sei o que dessas coisas espirituais porque eu até recomendei esse livro para minha mãe minha mãe leu rapidinho ela adorou por causa da trama por causa desse lance do detetive estar correndo atrás de um cara que sumiu há anos e ele começa a falar aos pouquinhos vai conhecendo a história do cara e as pessoas vão morrendo também então algumas testemunhas-chave para ele acabam sendo mortas e aí ele começa a sei lá a desconfiar das coisas de que de repente ele que está levando o assassino talvez não sei ele não encontra o Johnny Favorite no hospital então a gente não sabe se de repente ele já morreu ou se é ele que está indo atrás dele tem várias hipóteses aí nessa parte do livro e é muito mas muito interessante cara eu recomendo muito se você já leu não deixa o spoiler aqui nos comentários mas só me fala se você gostou ou não porque eu acho que a maioria deve ter gostado ninguém se sentiu assim que final ruim eu adorei tudo nesse livro e é isso então gente essa é uma resenha super rapidinha espero que vocês tenham gostado se inscrevam no meu canal dê um curtir e até o próximo vídeo tchau